Eu peguei a minha meiota e dei um rolé no morro E de presente pra ela um cordão de ouro Dezoito quilates, a novinha se amar Elas perdem a linha com a tropa do pré-pantar Eu peguei a minha meiota e dei um rolé no morro E de presente pra ela um cordão de ouro Dezoito quilates, a novinha se amar Elas perdem a linha com a tropa do pré-pantar No baile do Chapadão vai rolar muita pudaria A novinha só brilha no padecer a xerequinha Quando vê a nossa tropa fica toda de gracinha Mas perdi a linha quando vê o meu pedrão de clima Elas descem revolando, elas mexem com você Empina com barata, o bairro faz acontecer No baile ela se joga, ela quer se divertir E vem jogando, jogando novinha, a gente é cá pra mim Então vem pra lá, linda, que eu vou te ensinar Desce, sobe de barata, com a bunda vem e borrar Então vem pra lá, linda, que eu vou te ensinar Se não conhece, já ouviu falar Esse é o bebê Lopes, lançando sua coro como sempre Dezoito quilates, a novinha se amar Elas perdem a linha com a tropa do pré-pantar Eu peguei a minha rosa e dei um molé no morro E de presente pra ela um cordão de luz Dezoito quilates, a novinha se amar Elas perdem a linha com a tropa do pré-pantar Elas perdem a linha com a tropa do pré-pantar